Quando eu me amo, eu me percebo, eu me sinto, eu me olho, né? E se você for analisar, todas as pessoas que estão aqui, hoje nós chamamos de família, mas todos fazemos parte de uma grande família. O único problema que nós precisamos entender é a unicidade. Você vive uma unicidade, ou seja, eu sou um ser único e vivo com a coletividade. Se eu sou um ser único, eu preciso aprender a viver com a coletividade. Eu não posso, se eu sou um ser único, eu não vou encontrar um ser igual a mim. Não existe. Se eu sou um ser único, eu preciso aprender a viver com a coletividade. Eu, para conviver, existem duas coisas fundamentais. Eu preciso compreender e entender. Ponto. E para eu viver, eu preciso me compreender e me entender. Eu não posso mais viver julgando, ditando normas, regras. Nós estamos acostumados. Isso vem lá de trás. Olha, como eu tenho que fazer? Dá para você me explicar uma norma? Eu vou anotar aqui. Não existe isso. Não existe norma de conduta. Tem que ser assim. Tem que... Não. Isso é certo. Isso é errado. Isso é dualidade. Não existe isso. Isso é certo para você? Ótimo. Ah, isso que você acha certo é errado para mim. Tá bom. Qual o problema? Não tem problema. Não existe o certo e o errado. Existe o que serve para você e o que não serve para mim. Ponto. E assim nós vamos construindo as nossas afinidades. Não tem aquela coisa. Olha, tem que ser assim. Tem que ser assado. Isto é certo. Isto é errado. Isto é tudo dualidade. E na hora que você entender a unicidade. E na hora que você entender o dual. Que uma coisa completa a outra coisa. O yin e o yang. Você vai entender a viver. Você vai começar. Ah. Então eu não posso julgar? Não. Eu não posso criticar? Não. O que você pode fazer? Entender. Compreender. Você tem que se amar. E amar o próximo. E amar o próximo.